E aí 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 pessoal meu nome é Leandro se eu vim aqui nesse vídeo dessa vez tô aqui com na hora de 61 tô mostrando para vocês né quando vai te aparecer a tela inicial de aqui é bem simples aí configurações e configurações né vocês vão rolar para baixo mas vai estar aqui em cima né vocês vão rolar para baixo um pouquinho e vai vir aqui ó em tela inicial interna inicial né vocês vão vir aqui ó em bloquear a aparência da tela inicial ficou em cima né agora toda vez que você vir na tela inicial tentar remover algum ícone aqui ó você pode ver que vai estar bloqueado você não vai dar para fazer bagunça na tela inicial para desbloquear é só sair no mesmo local né configurações é tela inicial e aqui ó porque a aparência da tela inicial é só se desativar e pronto vai dar para mexer na configuração da tela inicial novamente então que eu ajudei esse vídeo deixe o gostei compartilhe inscreva-se e marque o sininho para não perder os nossos vídeos por esse vídeo pra vocês todos incríveis então tchau e até a próxima